Olá, tudo bem? Hoje trago um vídeo muito fofinho, pensado para um projeto para quarto de criança. É uma mesinha de papelão. Você gasta muito pouco, sério. Você gasta quase nada fazendo essa mesinha. A ideia dos vídeos de design UI que eu coloco aqui no canal é justamente para a gente economizar, não é? Em vez de comprar pronto, para a gente montar o nosso material, o nosso produto, sem gastar quase nada ou gastando muito pouco. É o caso dessa mesinha. Super fofa. Foi pensada na proposta de ser uma mesinha de estudo, mas pode ser também uma mesinha para brincadeiras, para criança. Mas você pode pensar em outras possibilidades em cima desse tutorial. Você pode, por exemplo, pensar numa mesinha de centro para a sua casa, não é? Em vez de fazer nesse formato de nuvem que eu proponho no vídeo, você pode fazer circular e cobrir com outro tipo de tecido, outra estampa que combine com a sua sala. Enfim, você pode pensar em várias coisas aí em cima desse tutorial. Mas essa ideia exatamente foi para um quartinho de criança também. Seria uma mesinha de estudos e uma mesinha para brincar, fazer qualquer tipo de brincadeira, sabe? Então vamos para o vídeo? Vamos lá! Ah, e se você gostar desse vídeo, clique em gostei nessa mãozinha que tem abaixo do vídeo. Isso vai me ajudar muito, ajudar muito o meu canal. E se gostou do vídeo também, você compartilha nas redes sociais. Agora vamos lá! Para fazer essa mesinha, inicialmente recortei cópias iguais de papelão nesse formato de nuvem. Passei cola universal e uni duas partes apenas. A outra eu deixei à parte, deixei secar por uma hora e coloquei esses pregadores na borda para ajudar a grudar mais rápido. Depois, na outra camada de papelão, eu colei pedaços de isopor com cola para isopor. Não usei uma folha inteira de isopor porque eu não tinha em casa. Fui colocando uns pezinhos em cima para fixar melhor. Nessas bordas, também colei pedaços de isopor. Eu cobri, assim, 90% dessa camada com isopor em pedaços. Como você pode ver, o isopor tomou todo o espaço. E isso foi pensado exatamente para que a tampa da mesinha ficasse com a espessura maior e mais estilosa. E ainda com mais sustentação também. A parte de cima da mesa, eu escolhi a que tem duas camadas de papelão porque fica com mais firmeza. Eu passei cola universal branca e colei o tecido deixando uma borda maior para recortar dessa forma que você está vendo e colar no verso. Na colagem no verso, ficaram alguns buracos. Então, como o tecido é molinho e oferece essa flexibilidade, eu cortei pedaços do mesmo tecido e fui preenchendo esses espaços. A emenda ficou ótima, gente. Para proteger essa lateral, passei cola branca universal porque ela cria uma película transparente e aí evita que o tecido rasgue, por exemplo. Depois que a cola seca, o tecido fica super durinho e o acabamento fica ótimo. Pode acreditar. No verso da mesa, colei o mesmo tecido. Agora vamos para os pés da mesa. Para isso, usei um rolo de papelão. Você pode encontrar assim gratuitamente. É só pedir em lojas de tecido, papelaria e quanto maior o seu projeto, por exemplo, se você quiser fazer uma mesa maior, mais resistente e mais grosso deve ser o seu rolo. Esse rolo tem espessura média, mais ou menos. Cortei quatro partes iguais de 35 centímetros cada e pintei dessa cor rosa com a tinta acrílica. Para prender esses rolos na mesa, eu medi certinho onde iria colocar e marquei um círculo. Depois recortei com estilete. Eu fiz um corte fundo. Nesse corte, perfurei uma camada de papelão e perfurei também o isopor. E parei de perfurar quando chegou naquela camada que tem duas folhas de papelão juntas. Passei cola quente nas bordas do rolo e depois de posicionar o rolo no local perfurado, reforcei a lateral com cola quente. Para proteger a parte de cima da mesa, já que é de tecido e tecido suja com muita facilidade, ainda mais se tratando de criança, né? Colei um plástico liso com cola quente nas bordas. Com o plástico fica mais fácil a limpeza da mesinha. E pronto! Esse foi o resultado final da mesinha. Eu fiz com o intuito de ser uma mesinha de estudos ou brincadeiras para crianças. Elas podem se sentar à mesa usando uma cadeirinha de plástico ou almofadas no chão. Mas você pode adaptar essa mesma ideia para outras propostas também. Espero que tenha gostado dessa ideia. Se gostou, clique em gostei nessa mãozinha que tem abaixo do vídeo. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma atualização. Um super beijo e até o próximo vídeo!